O que será que me dá? Que me embole por dentro? Será que me dá? Que brota a flor da pele? Será que me dá? E que me sobe as faces e me faz corar? E que me salta os olhos a me atrassoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? O que me faz mendigo me faz suplicar? O que não tem medida nem nunca terá? O que não tem repéria nem nunca terá? O que não tem receita? O que será que será? Que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é rebelia? Que é feito um aguardente que não sacia? Que é feito estar doente de uma folia? Que nem dez mandamentos vão conciliar? Nem todos os suplementos vão aliviar? Nem todos os quebrantos toda alquimia? E nem todos os santos será que será? O que não tem descanso nem nunca terá? O que não tem cansaço nem nunca terá? O que não tem limite? O que não temεια de ser feomics? O que será que me dá que me queima por dentro? Será que me dá que me perturba o sono? Será que me dá que todos os tremores me venham a agitar? Que todos os ardores me venham a tiçar? Que todos os suores me venham a encargar? Que todos os meus tempos estão a rodar? Que todos os meus órgãos estão a clamar? E uma pressão medonha me faz implorar? O que não tem vergonha nem nunca terá? O que não tem governo nem nunca terá? O que não tem juízo? O que não tem juízo? O que não tem juízo?